Olá pessoal de casa, hoje no quadro Minha História, vou falar do seu santo Potronieri. Seu santo está sempre aqui na pracinha da igreja matriz, aqui no município de Linhares. E ele tem uma história bem bacana, já foi um dos caras mais ricos de Linhares e do Espírito Santo. O senhor tinha quantas carretas, seu santo? 98 carretas. Tudo bom? Como é que está o senhor? Tudo certinho? Tudo bem, graças a Deus. 98 carretas. Eu falei que era um dos mais ricos do Espírito Santo, com certeza. E aí tinha fazenda. Eu tinha uma fazenda, hoje é do Raimundinho Xavier. Eu tinha duas mil vacas brancas. O curral dela, os morons eu fiz de cimento armado para não... Acabar nunca. Para não acabar nunca e não achei brauna. O coberto eu fiz de cimento armado, para poder não acabar também. Olha, o seu santo, ele, como a gente acaba de citar agora há pouco, nós falamos aqui, ele foi um dos caras mais ricos do estado e perdeu tudo. Como é que é essa história, seu santo? O senhor tinha dinheiro, era uma pessoa poderosa e muito conhecida no município, inclusive também foi político. E aí, de repente, o senhor perdeu tudo isso? É porque eu gastei tudo no meu acidente, né? Eu precisei gastar tudo no meu acidente. Gastei dinheiro, mais dinheiro em cima do meu acidente. Graças a Deus, hoje eu estou bom. Bom assim, 80%. Tenho que agradecer muito a Deus por isso. Tenho que agradecer a Deus, 200 vezes. Eu acho bacana que a gente conversa com o seu santo e ele está sempre falando de Deus, se Deus quiser e tal, não sei o que. Isso é muito bacana. Gostaria que o senhor falasse um pouco da família, fala um pouquinho da família. Minha família, eu tenho uma mulher, um filho e um cunhado deficiente que moram comigo. Mas nós vivemos muito bem. Bom, isso é legal. Agora, eu queria saber do senhor o seguinte, como é que o senhor vê essa questão? O senhor é um exemplo vivo de uma pessoa que, apesar de ter perdido tudo, é feliz. Eu vejo o senhor aqui tranquilinho, conversando com as pessoas e tal. O dinheiro não é tudo, né, seu santo? Dinheiro não é tudo, não. É um pouco, mas não é tudo, não. O senhor sem dinheiro, até o andar dele é feio. Você está aqui, vê um cara vindo para lá sem dinheiro, você daqui, você já conhece que ele está sem dinheiro. E o costume, igual uma pessoa que sempre teve tudo, igual o seu santo, ele tinha carreta, tinha animais, tinha... Você tinha uns cavalos de raça, mula? Tinha uns cavalos de raça, mula de raça. Precisei vender tudo. Então, mas eu estou satisfeito assim mesmo. Estou contente para danar, estou contente para danar. Por que eu quis trazer essa história do seu santo potroniério para as pessoas poderem nos acompanhar? Às vezes as pessoas imaginam, e quem tem muito dinheiro imagina que o dinheiro é tudo na vida da gente. E isso não é verdade. O dinheiro, por mais importante que seja, e é importante, a gente não pode dizer que não é, mas é complicado. Mas, além de tudo, a gente tem a nossa vida, tem a nossa família, que são coisas muito mais importantes que o dinheiro, né, seu santo? E estou muito feliz do jeito que eu estou. Sem dinheiro, sem nada, mas estou muito feliz. Com saúde, com mais saúde. Com mais saúde, agradeço a Deus 50 vezes por dia. Olha, o senhor falou que o senhor quebrou o fêmur, o senhor passou uma perrengue aí. Foi difícil esses dias. Eu fiquei 30 dias indo em Vitória para poder fazer radioserapia, agora, graças a Deus, está bom. Mas não foi fácil, não. Cai dentro de casa e quebrou o fêmur. Dentro de casa. Eu queria que o senhor falasse para as pessoas que estão acompanhando o nosso programa, que o senhor falasse um pouquinho dos seus amigos, mandar um alô para quem o senhor quiser, agradecer a uma pessoa. Eu gostaria que o senhor falasse para a gente uma pessoa que foi importante na sua vida. Conta um pouco dessa pessoa que foi importante, que te ajudou ao longo da vida do senhor, desde o princípio até o final. E algumas pessoas que o senhor quiser mandar um alô e agradecer aqui. Eu mando um alô para Jair Corrêa, o nosso prefeito. Foi ele que me ajudou, pagou o meu tratamento todo e tudo ele pagou. E falou comigo que o que eu precisar vai ir no escritório dele. Ele vai ajudar o senhor? Vai ajudar ainda, mas eu não vou mais porque graças a Deus agora eu não preciso. O senhor gostaria de mandar um alô para quem? Para quem o senhor gostaria de mandar? Para Jair Corrêa. Para o Nozinho Corrêa? Para o Nozinho Corrêa. O Nozinho Corrêa. Gente, olha, eu quero agradecer o seu Santo Potronieri por estar participando do nosso programa no quadro Minha História. Eu estava procurando ele, tentando encontrar e ele estava aqui na praça. Eu disse, seu Santo, se eu dar uma entrevista para a gente, ele de pronto para você não pode contar que eu dou uma entrevista. Seu Santo, muito obrigado. Deus que abençoe o senhor. Tem Jair Corrêa e Valdir Durão, que sempre me ajudam. Valdir, o cara... Valdir, o cara é muito legal. Muito bacana, muito legal. O senhor gostaria de deixar uma mensagem para o pessoal de casa, quem de repente acha que o dinheiro é tudo e tal e as coisas não são bem assim. Não, o dinheiro não é tudo não. O dinheiro é um pouco da felicidade, mas não é tudo não. Hoje o senhor está feliz sem grana. Estou sempre feliz sem grana. Eita, nós. 98 carretas, fazenda, animais caros, curral de primeira qualidade, tudo de bom o seu Santo já teve. E ele perdeu, mas hoje ele está feliz. Estou feliz, graças a Deus. Estou feliz, graças a Deus. E estou feliz mesmo. Não é porque eu estou falando que eu estou fazendo entrevista. Estou feliz mesmo. Minha história. Doutor Santo Potronieri, gente de primeira qualidade. Seu Santo, que é gente muito bacana, que nos atendeu com muito carinho. Minha história. Minha história. Minha história. Minha história. Legenda por Sônia Ruberti